Rafaela Até hoje De quando era eu e você Queria ter amado mais Ao invés de ter que te perder Queria ter amado mais Ao invés de ter que te perder Aqui, sem você O mundo é tão sem graça Volta logo ou me faça te esquecer Sem você O mundo é tão sem graça Volta logo ou me faça te esquecer Mara Marques A favorita Queria ter amado mais Ao invés de ter que te perder Oh, 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 oh Queria ter amado mais Ao invés de ter que te perder Aqui, sem você O mundo é tão sem graça Volta logo ou me faça te esquecer Sem você Sem você O mundo é tão sem graça Volta logo ou me faça Te esquecer Te esquecer Sem você Sem você O mundo é tão sem graça Volta logo ou me faça Te esquecer Te esquecer Muito obrigada Muito obrigada Laura Marques Obrigada Rafaela Um beijão, muito obrigada de verdade Obrigada Obrigada Obrigada